A proposta do Caiu era de afirmar o Brasil também como um país com vocação agrária. Um país com vocação agrária. E evidentemente, a concorrência do país, que é um país, não uma colônia, onde quase que mais de 50% da massa trabalhadora, quase 70% da massa trabalhadora, os criados, ou seja, concorrência para quê? Começa aí, concorrência para quê?